Bem vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou Marcos Júnior e essa é uma série de terror aqui no meu canal do YouTube. Hoje então tá eu e o meu priminho, José Antônio. Falou de novo? E a gente vai vir numa lenda nova aqui no meu canal, tá? Inclusive eu tô gravando esse vídeo pra gravar a nova lenda aí do canal que já tá aqui atrás de nós, inclusive, que eu vou começar a chamar de Estrada da Macumba, gurizada. A trilha da Macumba, melhor, porque não era nem uma estrada, é uma trilha. E os vizinhos aqui debaixo, ó, aqui a gente tá no meio do mato aí e os vizinhos do bairro aqui debaixo falam, afirmam que vem pessoas aqui de noite fazer ritual ou gritar, né, igual uns loucos aí em cima. E eles já viram gente, inclusive, subindo aqui, tá? Eu queria entrevistar os vizinhos aí da casa, só que eles não quiseram que colocasse nem a imagem, nem o áudio deles falando. Não sei porquê, mas se eles não querem a gente não pode forçar, beleza? E hoje a gente veio de dia, todas as lendas aí do canal. Eu vou de dia antes, as lendas novas, né, eu vou de dia pra depois a gente voltar à noite, beleza? Então, eu acho que até hoje de noite já, ou amanhã de noite, a gente já vai vir aqui nessa trilha, tá? E vai sair aí no canal pra vocês também a gente vindo à noite. Vai vir eu, meu priminho, o José Antônio de novo. Ou talvez o meu amigo também de novo. É, a gente tá vendo ainda quem vai vir, eu tô vendo com os caçadores de lenda também, se eles podem. E a gente vai mostrar pra vocês de dia, como é que é essa trilha, ó. A cadelinha ali do meu primo, já tava ali vendo como é que é. Ela não é muito comprida, assim parece, tá? Mas parece que é por essa trilha aqui que as pessoas vêm de noite e fazem ritual, né? As pessoas que trabalham com isso, com trabalho aí espiritual, enfim. Então, eu e o meu priminho hoje a gente veio sem arma, sem nada. Então, porque é mais de noite que acontecem as coisas, né? Então a gente não veio sem nada, nem lanterna, agora tá de dia aí, é de tarde. Partiu então, entrar, ó, é essa daqui a trilha. Eu vou começar a chamar aí de trilha da macumba, porque tem gente que vem fazer ritual. Então é uma trilha e ritual é meio que uma macumba, né? Então, vou chamar de trilha da macumba. Ó, e entra por aqui, é um mato aí, não é muito fechado, porque é mais uma trilha onde as pessoas quase sempre vêm. E aqui, ó, é um barrancão, ó. Olha o tamanho, ó, a altura desse peralzão aí. É, se cair aí, acho que vai ter que fazer o caixão lá e bora, né? Tem que fazer o caixão lá embaixo. Ó, e tem umas coisas, ó, pra baixo. Enfim, mas essa daqui... Ó lá, o que que deu lá? Será que tem um monte de coisa lá? Pois é. Ó, essa daqui é a trilha, ó. A gente já tá nela, inclusive. Ó, meu Deus, bastante mosquito. Aqui a gente veio de chinelo e calção. Olha aí. E é um peralzão. E essa daqui é a trilha, ó. É, olha que coisa de vela, ó. Porque, tipo, parece que já veio alguém aqui e fez esse trabalho, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Já tem coisa de vela aí nessa... Nessa pedra, né? É, nessa pedra aí. Aqui acaba a trilha, então. E deixa eu ver, deixa eu andar mais um pouco aqui. E tem uma trilha aqui por baixo. É, e tem trilha por baixo também. Ó. Tem uma filha de boja aqui embaixo. É. Vamos ver onde é que tá. Essa trilha. Ah, ali já é um mato meio aberto, parece. Vamos ver. Ó, aqui o fio. Já tem um chiquinho aqui, galera. Ó, um fio aí. Enfim. Ó, essa aqui parece que é uma parte da trilha. Será que vamos até lá pra ver? E eu me lembro que um dia eu vim aqui e tinha uma trilha mais pra lá. Mas eu acho que as pessoas não vão porque tem mais coisa de vela aqui. Não sei. Aparentemente parece que é essa trilha que a gente veio. Que as pessoas vêm fazer esses trabalhos aí de espírito e coisa. Olha aí. Bem aberto. Ó, vamos ver onde que dá. Oi. Quase caí. Se cuida pra não cair. Ó. Aqui tem uma cerca já, então. Acho que a trilha desce, né? Por aquele barranco lá. Desça de lado assim pra tu não cair. Ó, é bem inclinado mesmo. E ó, aqui ó. Parece que tem mais uma parte da trilha, ó. Meu Deus, quanto mosquito. Tu viu, ó. Tem outra trilha aqui. Leva essa mangueira aí de água. Será que as pessoas não vêm aqui também? Não tem. Ó. É uma trilha que desce, ó. Enfim, a gente tem que vir aqui à noite pra ver se... Se em qual trilha que é, né? Se é naquela de cima, se é tudo isso aqui. Na trilha, geralmente, as mais, geralmente, são as pessoas que ficam pisando em cima de uma trilha, assim. É. As pessoas caminham muito por esse lugar que forma, né? Uma trilha. Ó. A trilha tá indo pra cá. Parece que anda em circo. Ou as pessoas fizeram essa trilha só... Somente pra fazer aqueles trabalhos deles. Mas ó, aqui não tem nada, ó. Tipo, de vestígio, de vela ou de alguma coisa, né? Naquela trilha lá de cima já tinha. Que é aquela ali, no caso. É, onde a gente conseguia ver isso. Parece que as calhas desboíndo, né? Olha, parece que tem alguma coisa vazando ali, ó. É uma cachoeira. Ó. A gente desce aqui. A trilha desce e... Agora eu não sei se é a trilha pra vir até a caixa da água ou... né? Olha, é uma cachoeira. É. Uma cachoeira. Pois é. Mas será que ele tem a trilha, viu? Não sei. Olha lá, tem umas coisas, ó. Ali desse fio. Pois é. Agora eu não sei. Eu acho que a trilha acaba aqui. Porque não tem como ele subir aqui. Só que eu acho que essa trilha não tem nada a ver. Porque pode ser que essa trilha traz a pessoa, o dono dessa propriedade... Pra... Pra ver essa caixa da água, né? Alguma coisa assim, se der algum problema. Porque passa o cano, ali passa fio também. Eu não sei. É feito em alguma... Alguma... Vamos subir. Só que eu acho que a... Trilha mesmo que eles fazem, esse trabalho espiritual... É aquela ali de cima, onde a gente tava. E de noite... De noite muda completamente isso aqui. Vocês estão falando de dia. Aí eu aposto que vocês estão falando... Ah. Meu Deus. É só uma trilha. Né? É só algum... Alguma carreira que as pessoas fizeram aí. Mas não. De noite vocês vão ver que realmente muda. Tá? É. E muito. Depende... O dia. Não sei se é todo dia agora. Que essas pessoas aí... Vêm fazer ritual. Ou se é um dia específico da semana, né? Então... A gente não sabe. Enfim... Tomara que a gente não dê sorte de encontrar alguém fazendo ritual, né? Porque... Fica perigoso também. É. Qualquer coisa, se a gente gostar de noite, o maqui já trouxe a pistola. É. Mas... Se a gente encontrasse... Eu aposto... Que vocês iam gostar muito. Tipo... A gente não ia gostar porque... Né? Só quem tá aqui pra... Pra ver o que a gente sente. Mas vocês aí de casa... Que tão... No sofá... Ou assistindo aí no celular... Vocês vão falar... Olha o que que é aquilo, né? Alguma coisa assim. Mas você coloca aí no nosso lugar... Pra vocês verem... O que a gente passa, tá? É. Experiência. Ô, Dido. Dá pra você trazer a mel também. Olha lá. Vai a praz de tudo, né? Acho que ela ajudaria, gente. Vamos voltar agora pra aquela trilha. Que eu vou mostrar pra vocês de novo. Que tem um negócio de vela ali. A cera queimada, né? E coisa. Ó. E aqui continua, ó. É meio... Que uma trilhazinha mesmo. Que leva pra aquela... Trilha ali. Tá. 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 Olha aí. É essa trilha aqui, ó, gurizada. A gente desceu lá embaixo. Mas... Segui aqui, ó. Daí a gente desceu lá embaixo. Mas acho que lá não tem nada a ver. Acho que é só mais isso, ó. Mais uma vez mostrando aqui, ó. Pra vocês. Olha a icera de vela que tem aqui. Ó. Que alguém veio fazer esse trabalho aqui, ó. Que alguém veio fazer esse trabalho aqui, ó. Talvez ele nunca mais poste vídeo fazendo as minhas coisas assim. É. Vendo as coisas aí. Porque pode ficar muito perigoso que a gente nem venha mais, né? Enfim, ó. E tem outra trilha, mas acho que é uma mesma que desce lá embaixo. Eu também. Um dia eu vi que tem uma trilha bem grande pra lá que leva um tipo um monte de árvore que fica caindo assim e do lado tem um pé de lima lá. Um dia eu não empurro lá, né? Chegamos, ó. Cheia de lima, eu fiz um... Eu coloquei e fui inventado. Um suco de lima. Enfim. Não tomei nem metade do sol. Ó, a trilha é essa aí, ó. A mel veio junto. É essa trilha aqui, praticamente, que é a mais perigosa. Porque já acontece, a gente caiu lá embaixo. Ó. Ó, aqui é bem grande mesmo o peral. Ó, e disse a gente, dá pra gente subir ali e ver direto toda a trilha aqui, né? Mas pra ficar mais legal nos vídeos, ó, a gente vai entrar por aqui. E eu não sei se até por aqui onde a gente entra, já não dá pra ver se tem alguém fazendo ritual ou alguma coisa do tipo. Enfim, vamos sair aqui e aguarde então o vídeo de amanhã de noite. Eu acho que vai sair já pra vocês, que a gente já vai vir talvez hoje de noite gravar aí a noite. Beleza? E aguarde aí, a gente vai ver se essa trilha aqui realmente é uma trilha aí de macumba, né? Talvez eu saia a algum outro lugar aí. É. Que eu e o outro, meu amigo, ela tá combinando alguma coisa aí. Você não vai vindo aí? Não, talvez. Tá, beleza. Enfim, aguarde um vídeo à noite aí então nessa trilha, gurizada. Beleza? Valeu? Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Obrigado.